Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vocês sabiam que existe o campeonato mundial de xadrez com mergulho? Ou mergulho com xadrez? Eu não sei o que vem antes. Na verdade é uma modalidade muito interessante. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos desses torneios mundiais de xadrez embaixo da água. Vamos comentando algumas coisas. Eu vou colocar aqui um vídeo na tela, mas olha, a gente pode perceber aqui. Pronto, e aqui a gente pode perceber, esse tabuleiro é diferente, são peças magnéticas. A gente pode ver aí embaixo das peças os ímãs. E a turma vai com esse tabuleiro aí, as peças ficam um ímã forte. E a turma então vai para debaixo da água. Olha aí a turma se preparando aí para o torneio. Colocando seus pezinhos aí para ajudar, né? Para ajudar a ficar embaixo da água pensando. Olha lá, tem que jogar o mais rápido possível sem se afogar. Esse aqui é o objetivo, né? Muito bem, aí já preparando aí para começar a partida. Colocando o tabuleiro aí no fundo. Olha que maravilha. E aqui ele vai comentando. A dificuldade é que você tem que segurar o seu ar, ficar lá embaixo da água, procurar não se movimentar muito. E as partidas são demoradas. Chegam a levar mais de 40 minutos. Então você toda hora tem que ficar prendendo o ar, abaixando, subindo. Ele exige bastante do jogador. Olha aí, desceu com o pezinho. Vai soltando o ar para poder ficar estática, né? E aí faz o lance. E aí é o seguinte, você só pode fazer o lance submerso. E quando você desceu, você pode usar o tempo que você aguentar, né? Mas você não pode subir e depois descer de novo. Naquele lá você tem que fazer o lance. Naquela descida você tem que fazer o lance. Aí ele está treinando alguma coisa. Mas depois que desceu, você tem que fazer o lance. O tanto que você aguentar. Esse aí já não está usando peso nem nada. Você viu que ele já foi subindo. Esse é o level hard, né? Esse aí é o nível mais difícil. Sem peso, sem nada, né? O tabuleiro está saindo do lugar. Deve ser difícil para burro esse negócio aí. Esse aí tem mais prática. Olha a tranquilidade. Capturou a peça. Colocou ali do lado. Tranquilo, tranquilo. Esse aí é experiente. Esse aí está com preparo em dia. Mas é muito interessante, né? Eu achei muito interessante essa modalidade. Eu jogaria... Putz! Feliz isso daí. Feliz. Olha esse daí. Como ele consegue ficar imóvel. Ele já está sem ar, né? Para ele estar parado assim é porque ele está sem ar. Ele está sem peso, sem nada. Então ele soltou todo o ar. Ficou lá embaixo. E aí ele comenta que o xadrez é esporte, mas que para ele essa modalidade faz sentir mais ainda a utilização do xadrez dentro de um outro esporte, misturando as coisas para ficar mais utilizando a parte física também, além da parte mental. Que no xadrez já usa a parte física. Você tem a resistência de ficar por horas e horas às vezes jogando. Mas aqui é levado para um outro nível, né? Chess diving, pessoal. Xadrez mergulhando. Xadrez com mergulho, né? Olha, esse aí já arranjou até um... Para assustar os adversários aí. É um chapéu legal aí. Demais, né? Demais. Eu achei muito interessante. Achei muito bacana. E até... Olha aí, ó. Turma aí já faz aí o lance. O outro já desce e vai lá. Agora, você sabe que teve um jogador aí que se empolgou com essa modalidade? Olha, esses caras estão jogando rápido, hein? Esses aí estão experientes. Teve um jogador que se empolgou aí. E achou isso daí muito fácil. E achou isso daí muito fácil. E achou isso daí muito fácil. É um jogador russo. A maioria de vocês conhece. Não é esse que está aqui na tela agora. Não é esse que está aqui na tela agora. É esse que está aqui na tela agora. É o adversário dele. E esse jogador russo, então... Achou tudo isso fácil demais. Fácil demais na água ali. Coberto, quentinho, né? Nada disso. Olha só quem vai aparecer aqui agora jogando. Primeiro que essas peças já... Para mim já a dificuldade está só nas peças. Olha quem está aí. Anatoli Karpov, ex-campeão mundial. Olha a água que ele está entrando. Olha a tranquilidade que ele entra nessa água aí. Zero grau, ó. Olha que tranquilidade aí. Deve estar próximo de zero isso aí, né? Está quase congelando. Olha a tranquilidade. Pulou de uma vez, ó. Sem tremer, sem nada. Já fez o lance, ó. Esse é o Anatoli Karpov, né? Quem jogar segurando o ar que nada. O negócio é jogar mesmo na água congelante, né? Tranquilo. Ali entrou. Numa boa. Fez ali o seu lance. Anatoli Karpov. Um grande jogador, né? Uma grande figura, né? Um russo aí. Normal. Entrou ali na água a zero grau, normal. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade. Dessa modalidade aí de xadrez. O chest diving. Jogando xadrez embaixo d'água. Beleza? E essa curiosidade do Karpov, né? Será que ele treina assim? Será que os treinos dele... Será que é assim que ele vai buscando o seu limite no xadrez? Porque está muito fácil jogar ali no tabuleiro. Por que não entrar na água a quase zero grau, né? Então... Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu!